Eu sou o meu papai. Aí, levanta a mão e chega lá! Chega! Chega! Vem! 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 Fentapô! O que é? O que é? O que é? Seu fentapô! Vem! 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 Sou pecarai! Sou pecarai! Vem! BOO! Fizeram até que isso ia ser uma revanche Não truto é uma avalanche Prepara até o seu pocket Pra poder filmar Eu roubando novamente Seu cheque ou seu delinquente Me chama de big pocket Te chamo de que? Te chamo de que? Você não encaixa no beat Eu passo verso Isso é proceder E é sem limite Isso não é revanche Isso é uma revolta Cê roubou meu cheque, eu vim pegar ele de volta Cara, esse look é muito difícil Ok, ok, rimas em 3, 2, 1 M1, eu botei o cheque, hoje ele acaba na minha mão Ladrão que rouba ladrão, não tem 100 anos de perdão Aí eu tenho dó, eu vou ensinar como encaixar 3M's e num caixão só Só que cê nunca encaixa no beat Você tem limite, cê acha que cê tem problema Enquanto você encaixa no beat Dentro da eu venho roubar a cena Tá ligado que agora eu tô fazendo verso E na verdade cê morre Tá ligado que agora eu te mato Cê sabe que essa bomba nós explode É como a devil já chega aqui bem devagar Suluzão, tô te peitando e hoje eu vou derrubar Hoje em cima do palco aqui é sem hipocrisia A devilzinha é muito mais que rime putaria Aí ó Até que enfim alguém acertou a rima na equipe Rocket Não entendi nada que a Winit falou Ela não sei o que é Pocket Só que agora eu vou mostrar que eu sou verdadeiro A Winit é um Pocket Show Só que eu sou um espetáculo inteiro Caralho, o Schuller rimando sério, cara 3, 2, 1 Espetáculo palhaçada, Schuller você é piada Você tá em SP, vou mostrar o que é quebrada Entendi o que eu falou, é porque cê é idiota Primeira vez que um paulista assalta um carioca Ei, sabe o que eu faço o verso e jogo pra escanteio É como que isso é um trio Se esse MC não veio Cê vai rimar, putaria, tem que ter dó Olha, olha, mano, só é o tamanho desse B Isso aqui não é um trio porque o MC não veio Você veio aqui pra perder e fazer feio Então, minha rima hoje é eterna Tá querendo tirar o dia Vai pro banco reserva Ele nunca é reserva Ele é o titular do time Enquanto cê tá aqui Cê tá cometendo crime Você tá aposentado E eu faço na autoestima Enquanto você na vida Aposentei com uma rima O que? Calma, meu amigo E Cris, vai se fuder Até agora tu tá chorando no Twitter Dudu e Jaya não fechou com você Caralho, Chulmer Que isso? Que isso, meu amigo? Como somos, baby? Que isso? É isso Meu Deus do céu É sobre isso Votação com a plateia Do primeiro round, certo? Por ordem de rima Barulho para o N de Cris e The Vizinha Ok, diferentemente Barulho para Chulmer, Chabuel e Zulusan Brasileiro Ok Jurados Em 3 2 1 Unânime 1 a 0 Zulusan Chulmer e Chabuel Aê Aquela mão pra cima de geral Vem que vem, rapaziada Vem que vamos dar o oco, caralho Aê, o camarote também Jaca a mão pra cima Camada de novo Chulmer e Mano O sério é estranho demais, mano Tipo assim Pra mim que Tava no C-act Do Melhores momentos do Chulmer Essas paradas assim Tipo, eu vi ele rimando Zoando, tá ligado? Ver ele aqui rimando O sério é diferenciado Ele rima Ele rima O sério é ótimo O sério é ótimo O sério é ótimo Você tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Você tem duas opções Qual você escolher Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vou, vou, vou Eu vou, vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou, vou, vou Eu tenho a caralho E mais em três Faz um passo no caminho Bato no Emícer sozinho Esse trio eu achei tranquilinho De bater facinho Porque é fraquinho Rainha da putaria É deviozinha Enterra o de quarto Com Emícer pipoquinha Rimas em 3, 2, 1. Você mandou essa rima lá no mar de monstro. Então vou te falar que eu tô com a minha voz. Eu não sou pipoquinha, a devil não corrói. Aceita, sou rei jota, sou Carol de Niterói. Rimas em 3, 2, 1. Mandou a rima do mar de monstro? Que canalha. Não tem problema, tu manda a mesma rima toda batalha. A improvisação, quem quer apostar 10 reais que ela vai falar que tem rabetão. Então vai ficar fácil assim, quem quer apostar que quando ele começa a perder... Grita pra mim! Tudo bem, vai tomar no cu do Du, já e você também. Olha que legal, você não foi verdadeiro. Só porque eles não vieram, você xingou os seus parceiros. Tá vendo como aqui você se pode? O Chris tá perdendo. Lá, 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 vai começar a cantar pagode. Rimas em 3, 2, 1. Vai começar a cantar pagode, cê não é o negão do samba. Agora eu vou mostrar que você não contém a lúdica. Você falou que me aposentou com uma rima só. Vai lá pedir uma vaga e entre o poesia cuxa. Fica demais, eu. Mas tu como é que se faz? Fazendo verso com precisão. Pois toda vez que eu rimo eu deixo esse mano no chão. Alguém grita pro Chris, manda ideia. Levo o vácuo do Du, Du Du, já e aí da plateia. O seu talento ele sumiu. Por isso a Devilzinha agora que não sucumbiu. Vocês tão me negando, vai pra puta que pariu. Eu falo do rabetão, voz bonito do Brasil. Ok. Rimas em 3, 2, 1. Rimas. Não queria falar nada não. Agora é fácil xingar o Jai e o Dudu. Tô boladão aí, os três vai tomar no cu. Agora tu fala isso, não é respeito igual a criança. Ficar sem o doce ar, eu nem queria mesmo. Ah, então mudei sua vida. Tu nem queria mesmo quando não te dá curtida. E aí, meu mano, vou te dizer. Jai e Dudu não dá aquela ótima chance pra você. Ótima chance para a gente, porque nós tamo unido. Pelo sangue de Cristo, agora nós que tamo gindo. Enquanto você faz e mate menos. Aqui é 35, porque nós tamo com a energia do Brenos. Aí foi. Aí foi. Com a energia do Brenos, eu vou te mandar no free. Você sabe que no verso quem tá é o Willett. Xamuel falou contigo quando fala algum que preste. Vou julgar suas lágrimas e fiz a FMMS. E aquelas famas de Gerar? Eita! Ok. Que? É, família. Bora pra votação com a plateia, certo? Por olho de rima. Barulho para Xamuel, Demilzinha e Schuller. Não. Xamuel, Schuller e Zulusão. Oh, perdão, perdão. Eita porra, buguei minha mente. Bugou, bugou. Bugou, mas é isso. Puxa de novo, Alvinha. Fechou. Barulho para Zulusão, Xamuel e Schuller. Ok. Barulho para Demilzinha, Willett e Cris. Jurados em 3, 2, 1. Unânime, 2 a 0, Zulusão, Schuller e Xamuel. Amassado. Mas nada está perdido. Nada. Nada tá. Mano. De 0 a 10, o quanto se o Breno estivesse aqui, ele faria estrago e faria diferença, mano. Esse moleque, ele tá na melhor fase dele, mano. Nunca nada está perdido. Agora, a partir do terceiro round, é formato 1 contra 1. Você tá do tempo inteiro, mano. Quem vai? Schuller versus Devilsinha! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai! Vamos, quem começa? Vai dar merda, vai! Yeah. Ae, Schuller no ataque, certo, rapaziada? Chamou o amor pra caralho. Ou, eu quero aquela mão de geral pra ser o round, vem! Aquela vibe sincera de geral, vem, rapaziada! Que o bagulho tá lindo hoje, certo? Pode vir do França, pode vir! DJ do França, solta nós! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tá lindo, hein? Vem! Vem! Que lindo demais! Aê, aê! Aham! Aê, ó! Assim! Dois Sayajin, vou cair no bug, bug! O que vocês querem ver? O quê? A Jay Jonat é o que traz da energia pra essa gang! O que vocês querem ver? Eu quero ver, eu quero ver! Por que mais 18, galera? O que mais 18, galera? O que mais 18, galera? Deve eu estar batendo os argumentos, ela retruca Você até falou de veneno e mandou de eu vou além Veneno me lembra até cobra Você tem cobra? Eu tenho também Depois eu que sou imundo Ela falou que era sem putaria e tá respondendo o próprio assunto Até porque eu vou te falando Agora entendi o intuito Tu fala muito e faz pouco Eu falo pouco, só que eu faço muito Caralho? Mais uma Eu espero que você se garanta muito com o seu trio Que isso, mano? Passou o caminhão aqui, velho Passou o caminhão, mano Vamos que vamos lá, uma votação Vamos embora, rapaziada Foi quem começou, certo? Muito barulho para as imagens de Schuller Barulho para a Devilzinha Vai junto com a plateia Devilzinha Jurados em 3, 2, 1 Devilzinha Completou um ponto para o seu trio Certo? Nada está perdido Máximo respeito Quem vem agora? Quarto round na casa Ai, família Só lembrando que esse terceiro round que acabou de acontecer Foi dos produtores da BeatStars Lá daquela plataforma patrocinadora da VDA Certo, mano? Satisfação BeatStars Vamos que vamos E agora? É isso? De novo ou começa o... Quem terminou? A gente Acho que vocês começam, então Não, tem que tirar para o Reaper Não, né? É isso mesmo É isso, mas vocês começam Mas qual que é a regressão? Fechou Ei, é isso quem vai? Está rolando a estratégia aqui ainda do trio do Xamã E aí? Quem vai daí? Chit crazy Muita D, muita D Oh, peraí, peraí, peraí Vocês desceram Peraí, peraí, quem começa? Quem começa agora o round? Eles começam Não, vocês escolhem Quem vai primeiro? Fechou O Wimbit está aqui Quem vai daí? Xamuel Versus Wimbit Quem acompanha a cena das batalhas Sabe que isso é uma revanche individual entre eles E o bicho vai pegar Geralt, a mão para cima, família Revante, quem ganhou a primeira? Quem? Olha aquela mão Tá, tá Melhor, vai Vem assim, ó, vem Vem assim, vem Vem assim, vem Vem, vem Vem, vem É só o zinho mais pesado da tribo que incendente, isso é batalha Isso é batalha É só o zinho mais pesado da tribo que incendente, isso é batalha Isso é batalha Então vem Bota ele, cara Isso é minha cara Isso aqui é esse pé Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush A insabotagem que estava te delineado Vou bater na sua cara até você estar usando o blush Por isso que eu vou te matar De uma forma que o Xamuel não imagina Sabe a maquiagem que a insabotagem usa? É a famosa base da Virgínia Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá ventando Só que você tá apanhando Xamuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virgínia O único round do seu trio Você contando com ovo no cu da devizinha Ovo no cu da devizinha Não Cê sabe que é assim nessa sessão que eu vou Xamuel, cê sabe que é assim Por isso que o Willy de Deus amassou Base, você fica no quase Essa é a miragem Um soco na sua cara É bem melhor que maquiagem Bem melhor que maquiagem Eu acho que não É batalha de rima, não de agressão Então cê vai parar no chão Quando eu faço a levanta de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então a base é da Virgínia Se cê falar da minha Maria Você vai se ver com os ilusão Mano, é que ele vai rimando Ele não tem nada aí não Aí já era Ele vai enrolar Ele não vai falar nada De repente ele solta, mano De repente ele vem assim ó 3, 2, 1 Eu vou me ver com os ilusão Não, sabe como é que eu vou falar Nossa, quem roubou o sol Você tava nas branquelas Os ilusão astrela que parou no seu lugar Né? Agora eu vou falar Você sabe que você nunca compete Calma, calma Chocolate branco Na luz do sol Sei que cê derrete Só que você é inteligente Faço perto que é eficiente Eu vou terretendo a luz do sol Você gaguejou Quando rimando a minha frente No fã de passado Meu bem, meu bem Por isso que agora Cê tomou no cu Você não representa outro do Chris Só pega o telefone E vai ligando pro Dudu Vai ligar no cu Dudu Esse é o neckline Você liga pro Dudu Você vai no manu cu Depois da batalha Faz um FaceTime E é desse jeito Que a gente faz Na moral, vê se cê pode Eu sou tipo o Chris Vou bater na sua cara E transforma em pagode Ela é tipo todo mundo Quando rima Isso que eu não entendo Eu faço disciplina Por isso eu bato E maltrato Toda vez que eu faço Sina, é É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vou ligar no FaceTime Me to Bob Matei o primeiro truja Atrás do da segunda fase Mano, assim Me explica É uma estratégia dele Tipo assim Ele começa a rimar Ele não ataca Nas primeiras rimas dele Ele tipo Vai rimando Ele vai entrando Tá ligado E quando tipo Tá quase na hora dele passar Ele vai e ataca E aí ele sempre Dá checkmate Mano A rima fica perfeita Ele é diferente Dá rapaziada Ele não fica atacando Ele não fica atacando Ele não fica assim Não Tá, vamos ver então Ele vai tomando De repente Vamos pra votação Por ordem de rima Construção de rima Pica Barulho para as rimas De Xabu Diferentemente Barulho para o Elite Então temos 3 a 1 Xabu Jurados Perdão Jurados em 3 2 1 Unênime Xabuão Zulusão E Schole Na próxima fase Cara Agora Alguém me flippa Por que que a gente Tá reagindo De trás pra frente Isso aqui Que a gente reagiu Afinal Agora tá assistindo Tipo assim Dá mó Aperto o fim No logo Dima